Paulo do Vale, o homem foi apresentado, o homem hablou, falou, e aí você vai trazer tudo o que aconteceu na entrevista coletiva de Thiago Carpini. Exatamente, né, 39 anos, assume o São Paulo com essa missão de substituir Dorival Júnior que foi para a seleção brasileira, e bem interessante, né, você ver um cara como Carpini tendo essa oportunidade na carreira justamente num time estruturado como o São Paulo, estruturado no sentido que o próprio Carpini destacou que ele pega um trabalho campeão, um trabalho vitorioso, né, não chega num momento de crise, num momento de mudanças drásticas, então talvez seja um cenário confortável aí para um treinador, mesmo com toda a pressão de assumir a equipe do São Paulo. Vamos ouvir então o que disse o Thiago Carpini, começando pela questão da idade mesmo, né, é um tema muito recorrente, essa questão etária quando a gente fala de Thiago Carpini e sua experiência dentro do futebol aos 39 anos. Me preparei para esse momento, eu vejo uma oportunidade muito grande, não digo única, porque a vida é feita de várias oportunidades, em vários momentos da vida, pelo menos é o que eu penso, mas eu creio que nesse momento é a maior delas, né, e eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade, todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez, essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho, e a gente só nos torna mais experientes ou mais vividos em determinadas situações passando por elas, em algum momento isso tem que acontecer. Então, antes da idade, eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar, e eu vejo um grande desafio, mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio, uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio. E o Thiago Carpini agora fala a respeito do contato com o Dorival Júnior, que eles conversaram inclusive ontem à noite, tem uma boa relação com o Dorival, é um cara até que ele se inspira e vai, obviamente, seguir algumas diretrizes aí do trabalho do agora atual técnico da seleção brasileira. Eu já tenho, não que eu tenha uma relação de amizade com o professor Dorival, mas em alguns momentos nós nos falamos durante a minha caminhada. Eu lembro que ano passado, no final do Paulista, foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de apoio no jogo da final, foi do professor Dorival. Ontem à noite eu tive uma conversa muito bacana com ele, ontem à noite eu falei novamente com o Lucas, Então a gente tem se falado muito diariamente, eu sei que a demanda dele também na seleção deve ser muito grande, e ele não está deixando de dar essa atenção, esse carinho, ver o carinho e o cuidado que ele tem com esse projeto do São Paulo que foi vitorioso, e o quanto eles também torcem para que seja uma continuidade de sucesso. E o Carpini, na sequência da entrevista, foi perguntado sobre a Supercopa do Brasil. Grande jogo contra o Palmeiras, em menos de um mês, que acontece em Belo Horizonte, mas o Carpini não quis botar muita pressão, não, nessa primeira decisão que ele terá à frente do São Paulo. Eu prefiro tratar jogo a jogo, é uma coisa que é minha, eu acho, eu sei que cada jogo tem um peso e uma representatividade diferente, e a gente sabe disso. É uma final, é um título, é um jogo grande, é um clássico, mas nós temos um jogo contra o Santo André no sábado, que para mim é o mais importante, porque é a minha estreia, é o meu primeiro contato com o torcedor, é o meu primeiro contato no Monubi como comandante, não dá para a gente pensar daqui na sexta rodada do ano, que se eu não me engano vai ser a sexta, o sexto jogo, o quinto, antes de pensar no primeiro. Talvez até esse período vai dizer muito de como a gente chega para essa decisão, então vamos de cada vez, um passo de cada vez, a nossa Supercopa é o Santo André sábado no Morumbi. Aí, então a Supercopa do São Paulo é sempre o próximo jogo, o segundo técnico Thiago Carpini, que chega ao São Paulo com um aval de uma figura importantíssima, nada mais, nada menos que Muricy Ramalho, porque o Muricy hoje é o atual coordenador do Tricolor Paulista, e teve quase que a palavra final na escolha do novo técnico, e o Carpini fala a respeito disso. Mas eu me senti muito seguro pela maneira que o São Paulo me abordou, pelos processos internos da diretoria, do Rui, do presidente, do Belmonte, do Nelson, pelas conversas com o Muricy, é inevitável a referência que ele é para nós treinadores jovens, eu trabalhar num clube dessa grandeza, com a oportunidade de assumir um treinador que saiu para uma seleção brasileira, um atual campeão, e tendo o respaldo de um cara dentro de campo, multicampeão que viveu tantas coisas, eu poder todo dia sentar e tomar café com ele, isso para mim é um privilégio, se eu não me engano no sábado nós falávamos sobre isso, e ele falou um pouco da relação que ele tinha com o Telê, e eu espero que o Muricy seja o meu Telê, porque não, que eu possa extrair o máximo dele, eu sou desprovido de vaidade, eu quero melhorar e quero aprender, e eu quero aprender com as pessoas que estão perto de mim, como fazer e como não fazer. Aí uma resposta bem legal do Carpini, sobre o Muricy. Foi da hora. Então, uma relação que pode ser muito proveitosa mesmo, para o Carpini ter uma figura como o Muricy, como foi o Telê, acendeu ali sobre o profissional Muricy, que virou o que virou, e para muitos é considerado uma das figuras mais icônicas, da história do São Paulo. O Carpini agora vai falar sobre, assumir um time que já tem uma característica que deu certo em 2023, e o que ele pode fazer para aos poucos, quem sabe mudar um pouco e colocar o estilo dele nessa equipe do São Paulo. Muitas coisas do jogo do Dorival, a gente pensa muito parecido. Foi o que eu respondi, se eu não me engano, na minha primeira pergunta. Quando você tem uma herança de um trabalho vitorioso, um trabalho de conquistas, é claro que se ele for vitorioso, tem muitas coisas boas. Não é por causa, pela troca de comando, agora chegou o Carpini, vamos mudar tudo o que estava sendo feito, agora é do meu jeito. Eu não vejo dessa maneira. As coisas boas a gente potencializa, algumas coisas a gente pensa diferente, isso é natural, a gente vai propondo e treinando as ideias antes da gente executar. Eu acho que de maneira tranquila, de maneira gradativa, a gente vai propondo algumas ideias e sempre para melhorar o nosso jogo coletivo. Acho que isso, para mim, é o mais importante. Em relação ao elenco, encontrei aqui, desde o início do meu primeiro bate-papo com a diretoria, das nossas entrevistas, e todo esse processo, que, por sinal, acho fantástico que o São Paulo siga essa linha e que sirva de exemplo para outros clubes, porque a gente talvez minimize a margem de erro e tenha um pouco de critério para não é que o treinador não chegar aqui e dizer que o elenco não é aquilo que ele pensa ou a característica é diferente. Eu sei muito bem, ninguém contou história para mim, eu sei todos os jogadores, os que estão participando da base, os que não estão, os que saíram, os que jogaram mais, os que jogaram menos. A planta do São Paulo foi passada de maneira muito clara e eu vejo um elenco forte, um elenco bom, um elenco qualificado. Acredito que algumas peças pontuais, elas possam, daqui a pouco, surgir, se for uma boa oportunidade para o São Paulo, que a gente entender que seja uma necessidade, alguns pontos talvez, uma lateral ainda, um atacante, não sei, mas se isso acontecer, se não acontecer, a gente, com o que tem, eu estou muito contente, muito otimista para a gente fazer um grande ano. Carpini, boa tarde, Paulo Duvale, Rádio Bandeirantes. Parte da característica do seu trabalho, como você bem destacou, é essa conversa franca com os jogadores, olho no olho, até por uma questão até de ser próximo de uma geração desses caras. Essa sua filosofia já entra no São Paulo pelo Luan, por exemplo, que foi um cara que me parece que está reintegrado depois de ter sido meio cata fora do baralho no início da preparação. Você tem essa conversa franca, você muitas vezes já estenou de jogador com erro zero, você dá uma chance e o cara tem que realmente aproveitar. O Luan entra um pouco nessa filosofia de um cara que você quer utilizar e que você pode passar uma confiança nova para ele. Eu acho assim, todos os atletas que se apresentaram foi num consenso da diretoria, do planejamento, até ter essa troca de comando. E eu penso que não só o Luan, aí eu acho que entra aquilo que a gente fala da gestão e do lado do ser humano e não do ser atleta. Todos os atletas que estiverem aqui no São Paulo, seja o Patrick da base, seja o mais jovem ao Rafinha, a gente tem o mesmo tratamento, o mesmo respeito, os mesmos direitos e deveres. A gente sabe que os deveres dos mais velhos no momento de dificuldade a responsabilidade é maior. Isso é inevitável porque viveram mais. Mas a gente cobra da mesma maneira, a gente oportuniza da mesma maneira e o Luan é um cara que está integrado, vai brigar pelo espaço dele. Nós vamos, como o São Paulo sempre fez, isso eu já percebi pelo pouco tempo aqui, é uma linha de trabalho de respeitar as pessoas, dar informação, dar o conteúdo. A seleção é natural, cada um vai brigando pelo seu espaço, vai se ocupando e cabe a mim ir dando esses direcionamentos de acordo com os jogos, com as competições e o Luan, enquanto estiver aqui no nosso elenco, vai ser tratado dessa maneira, vai brigar pelo espaço dele e se fizer permanecer no dia a dia uma oportunidade, ele volta a jogar. Se não fizer, outro faz e volta para o final da fila e a fila anda e é assim que funciona no futebol. A gente não tem tempo de ficar lamentando, eu tenho uma coisa comigo de, eu falo isso muito com os atletas, de não desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite, então a gente vai sempre oportunizando, tentando, fazendo, enquanto você vê de lá para cá também alguma coisa. A partir do momento que a gente não vê isso, segue a fila, volta para o final, vem o próximo e o São Paulo precisa andar. Aí, Carpine falando então que vai dar oportunidade para o Luan e espera que o jogador de alguma forma demonstre, dentro de campo com atitudes que pode ser um cara útil ao São Paulo em 2024 depois de ter sido colocado quase como uma carta fora do baralho. Mas o Carpine, até no início dessa resposta, antes da minha pergunta, ele falava do estilo do Dorival, que é muito parecido. Mas qual é o estilo de fato do Thiago Carpine? Como ele gosta que os times dele se portem em campo? E aí o Thiago Carpine responde a respeito da forma de jogo como ele gosta de ver as suas equipes atuando. Eu gosto de um jogo mais em positivo, eu identifico as minhas equipes como um jogo de posse, de construção, um jogo mais apoiado, eu não gosto muito dessa bola, quando eu falo a bola longa, eu não digo uma bola direcionada longa, uma bola, por exemplo, um tiro de meta, não que não possa se bater um tiro de meta, mas eu acho que quando você faz isso, você coloca a bola em disputa, então se você gosta de ter o controle, a bola não é nem sua nem do adversário, é 50-50. Então se a gente tiver organizações, conceitos, que a gente consiga trabalhar de maneira mais organizada a nossa saída, com essa organização de saída, claro, minimizando riscos, tendo bolas de segurança dentro dessa organização, para a gente poder chegar com mais velocidade, com superioridade numérica nos setores da parte ofensiva do jogo, para a gente poder ser mais vertical, ter um volume ofensivo, fazer a bola passar mais na área, e da mesma maneira o inverso, eu cobro muito, uma coisa que eu não abro mão é a competitividade, isso é uma, não uma marca, vamos dizer, mas todas as equipes que eu dirigi, eu acho que a gente conseguiu esse equilíbrio, o Agua Santa ficou muitos jogos sem tomar gol, Juventude 32 rodadas, acho que ficou 17, se não me engano, sem sofrer gols, porque eu cobro muito essa primeira pressão, esse primeiro encaixe alto em cima do adversário, mesmo dos atacantes, para que a bola também chegue de maneira mais disputada para a nossa última linha, a compactação, um time mais ajustado, mas que não abre a mão de ter a bola, de gostar do jogo, de propor, mas com objetividade, acho que falar é muito mais fácil, colocar tudo isso em prática, requer tempo, mas é da maneira que eu entendo que eu vejo futebol, claro que em alguns momentos na minha trajetória eu não poderia jogar de igual para igual com algumas equipes, eu tinha que me reinventar um pouquinho e jogar de uma maneira diferente para poder ser mais competitivo, talvez com o São Paulo a gente em algumas situações depende de momentos de competições, fase finais, mata-mata, a gente precisa também saber sofrer um pouquinho se faz parte do futebol, se não consegue ser superior ao adversário aos 90 minutos, mas dentro de tudo isso a gente não abre mão daquilo que a gente se prepara para fazer no nosso dia a dia. E o Carpini sempre é questionado sobre como é trabalhar com jogadores que estão ali na mesma faixa de idade que ele, o Nenê no Juventude por exemplo era mais velho que ele, o Rafinha é um ano mais novo, ele fala sobre esse trato com os mais velhos e também os mais novos. Eu vou citar o Rafinha e o Nenê como exemplo, poderia ser o Mezenga também, até pelo período de vivência, de ter experimentado situações grandes e decisões e grandes jogos, grandes momentos na carreira. Em alguns momentos eles criam alternativas dentro do jogo que te facilitam, porque às vezes nem tudo aquilo que você planeja acontece de maneira, em vias de fato daquilo que foi planejado. Nós temos também um adversário que se prepara, que tem a sua organização, que estuda o nosso jogo. Então você, isso é um ponto também que eu não abro mão dos atletas de não tirar o drible, o talento, o improviso, a essência, aquilo que eles têm de melhor. Eu crio situações para facilitar o jogo e a tomada de decisão, principalmente na parte ofensiva, ela é muito deles, na parte defensiva é minha. E tendo jogadores desse perfil, como o Rafinha, como foi o Nenê na juventude, te facilitam nessas situações do jogo, acabam sendo pilares para nós, dentro do dia a dia, dentro da nossa rotina, dentro do nosso vestiário. São jogadores que você consegue abrir algumas coisas a mais pela vivência, pela maturidade e eles entendem o momento de não jogar, o momento de jogar foi assim com o Nenê na juventude. A relação sempre foi muito boa, muito respeitosa, porque existe uma hierarquia. O respeito é mútuo, o respeito, eu chamava o Nenê do Senhor, porque ele tem 42, ele me chamava de Senhor porque eu era treinador e tinha 39. Então é só o respeito, mas eles sabem que tem um momento que a decisão ela tem que ser respeitada e é uma hierarquia, isso eu não abro mão, isso eu não abro mão. A gente conversa, a gente tem uma relação boa, a gente é parceiro, na hora do trabalho é trabalho e as decisões elas são minhas, no ônus e no bônus. Eu não assumo toda a responsabilidade também quando der errado, porque a gente vai sempre tentar fazer aquilo que é proposto, nem sempre vamos conseguir, mas a gente vai se preparar para isso. Então essas relações elas foram sempre muito sadias, cada um entendendo o limite do outro. eu acho que esse é o mais importante, seja o mais velho, seja o mais jovem. E essa questão de entender o limite do outro, que o seu direito vai até onde começa o do seu companheiro, talvez com os jovens é mais difícil do que com os mais velhos, por incrível que pareça. Então acho que isso a gente tem que frear um pouco. Eu fico feliz quando eu saio do Juventude e o Nenê me liga, eu recebo mensagem, ele me ligou falando coisas bem legais, então imaginava que isso fosse acontecer, que a gente não fosse estar junto pelo que a gente viveu, pelo que ele viu do meu trabalho. Então se eu ouvir coisas bacanas assim de caras que tiveram carreiras vitoriosas, assim como nós temos aqui diversos desses, para mim é gratificante e mostra um caminho. E para fechar, o Thiago Carpini responde a respeito de uma questão que o torcedor com certeza vai ficar em cima na temporada, que é como fazer com que os principais atletas, principalmente os ofensivos do São Paulo, joguem juntos na equipe principal. Rames, Luciano, Caleri, Lucas, Ferreirinha, Eric, muita gente disputando ali meio que o mesmo espaço. Mas o Carpini tem uma visão interessante a respeito disso. Pelo que eu já conheço desses atletas, porque a gente acompanha muito a trajetória de carreira tão vitoriosa, eu acredito que o Rames tem uma função mais específica. Os outros a gente tem muito mais alternativas, leques de opções, depende daquilo que a gente propor de uma plataforma de jogo, vamos dizer assim, de uma distribuição tática. O Lucas faz mais de uma função, o Luciano faz mais de uma função, o Elton Rato, talvez o Ferreirinha é mais ali no pé contrário e o Rames desses caras que você citou talvez seja o 6x6 mesmo, o 10 centralizado, onde a gente tenha que ajustar e adaptar algumas coisas para fluir o que ele tem de melhor. Eu tive uma situação parecida com a dele também no meu último trabalho, o Nenê, o Meia, não faz outra função, não faz outra... E em algumas situações, eu acho que em algumas não diversas, nós soubemos usar muito bem, ele foi decisivo, que a gente possa ter um entendimento em cima do adversário, em cima de cada de cada competição e principalmente o objetivo maior que é o todo, que é o coletivo, que são os resultados, que a gente possa ter discernimento, sabedoria e eles darem para nós o que eles dão no dia a dia, que o grupo é fantástico, o respaldo de trabalho para que a gente possa ter as melhores escolhas em cima de cada situação do jogo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que citando esses três que você citou, os dois, o Luciano e o Lucas têm mais diversificações para a gente poder usar em outras situações, têm mais alternativas, vamos dizer assim. O Rames, eu pelo menos, agora foram dois dias, um dia de trabalho, o jogo de São Bernardo, eu estive ali, tentei deixá-los mais à vontade, hoje a gente trabalhou um pouquinho, vai ter mais tempo para conhecer o dia a dia. A gente conhece o Rames, o Rames de tudo que ele viveu, mas o dia a dia para mim conta muito e o dia a dia a gente vai se conhecer melhor. Aí então, Tiago Carpini, com falas importantes, e até para o torcedor ter uma noção um pouco melhor de como pensa o novo treinador do São Paulo, 39 anos, no sábado contra o Santo André, estreia no comando do Tricolor, Solé. E já chega no estilo nova geração mesmo, novão, tatuado, não tem a fala difícil como o Dorival gostava, para que possamos, possamos, tivemos. O Carpini gosta do oportunizar, ele roubou nessa do Tite, né? Mas essa também já está quase entrando no vocabulário da bola, mas eu gosto, eu gosto do Carpini, Tomara tem uma boa experiência no São Paulo. Também, eu boto fé que ele vai ser um cara bem importante, vai ser um treinador de ponta do futebol brasileiro e acho que isso passa muito nesse comando do São Paulo. Titei... Titei...